GELATO DE CAFÉ COM CARAMEL Olá, bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer gelado de café com caramelo. Para fazer esta receita, vou usar os seguintes ingredientes. 1 lata de leite condensado com 397g 3 colheres de sopa de café solúvel 200 ml de leite gordo 150 g de açúcar 400 ml de natas para bater 200 ml de natas para bater 100 g de caramelos soft de toffee com nata cortados em cubinhos. Num tachinho, leve ao lume o leite e deixe aquecer. Quando estiver quente, junte o café, mexa bem com uma vara de aranos, retire e deixe arrefecer totalmente. Num outro tachinho, leve ao lume o açúcar e 60 ml de água. mexa e deixe ferver aproximadamente 10 minutos, até que fique um caramelo bem escuro. Quando estiver no ponto, apague o lume e junte cuidadosamente os 200 ml de natas. Mexa até que fique um creme. e deixe arrefecer totalmente. Depois de frio, guarde no frigorífico. Quando o leite com café estiver frio, bata os 400 ml de natas até que fiquem bem consistentes. Junte o leite condensado e bata mais um pouco. Por fim, junte o leite com o café e bata até que fique um creme homogéneo. Guarde no congelador durante umas horas até que comece a congelar. Quando o gelado começar a congelar, bata de 3 em 3 horas para partir os cristais. quando o gelado estiver quase no ponto, junte um molho de caramelo e metade dos caramelos. Mexa ligeiramente com uma espátula, de forma que o gelado fique marmureado. Leve novamente ao congelador e deixe congelar sem voltar a bater até que fique no ponto. Depois do gelado pronto, sirva em bolas com os restantes caramelos por cima. Espero que gostem desta receita. Bom apetite!